. . . . . . Estou chegando a Petrícia, onde você viu as caixas do Névoa? A Petrícia, onde você viu as caixas do Névoa? A Petrícia, onde você viu as caixas do Névoa? A Petrícia, onde você viu as caixas do Névoa? A Petrícia, onde você viu as caixas do Névoa? A Petrícia, onde você viu as caixas do Névoa? A Petrícia, onde você viu as caixas do Névoa? A Petrícia, onde você viu as caixas do Névoa? A Petrícia, onde você viu as caixas do Névoa? A Petrícia, onde você viu as caixas do Névoa? A Petrícia, onde você viu as caixas do Névoa?